Fala galera, estou aqui com o Renault Kwid Fizemos a instalação da película Ultra IR Pro de nanocerâmica Coloquei o carro aqui embaixo da luz Vocês que poderem ver o seguinte A gente colocou a película G35 Aqui no para-brisa Hoje a película G35 é a permitida por lei Nas laterais aqui a gente colocou o G20 Vocês podem perceber que é mais escuro A G20 só está permitida por lei Nas portas traseiras E na tampa aqui de mala Aqui na frente teria que ser G35 e aqui G35 Aí eu falei com o cliente Para ele poder ter mais privacidade Colocar a G20 aqui Mas por lei teria que ser G35 E G35 aqui também Então se você Quer ter um pouco mais de privacidade Está aí uma ótima opção Vocês podem ver a película Repel calor Tem uma excelente qualidade ótica e 4 anos de garantia Esse é mais um trabalho da cartaz galera Valeu